Anteriormente em Big Brother, uma brincadeira resultou em ressentimentos. Ghostface não soube lavar as roupas e atraiu a ira de Fred. Onde está o meu suéter? Fica frio, tá na secadora. Sua besta, a etiqueta diz pra não secar. Aqui está dizendo que quem pegar o gatinho primeiro vai ser o anjo da semana. A competição foi acirrada, mas Leaderface foi o vencedor. Resultado? Michael e Ghostface ficaram na berlinda. Quem vai ser eliminado? Descubra ao vivo esta noite. Se o Ghostface for eliminado, acredita no Fred. Seria um sonho realizado. Entendeu? Um sonho. Eu mato pessoas em pesadelos, cara. É a minha praia. Semana passada, os espectadores votaram para decidir que integrante ligaria para uma casa pelo celular da T-Móvel. Esta noite, temos o resultado. O vencedor é... Ghostface. Os espectadores escolheram certo ao dar a ligação pro Ghostface. É claro que eu terei ligado pra minha mãe. Hoje é aniversário dela. Eu te amo, mamãe. Eu te amo. Alô? Eu vi você fazendo pipoca. Quem é? E as panteras detonando. Foi a maior porcaria. Eu vou desligar. Lutar contra o tédio é o mais difícil na casa do Big Brother. Caso esteja curioso, a resposta é a Código Da Vinci. Está na hora de decidir que participante vai ser eliminado. Michael, Ghostface, podem se defender. Aí, eu só tô tentando ser eu mesmo. Eu vou manter as amizades que eu fiz aqui na casa a vida inteira, é. Mas, se for minha vez de sair, tudo bem. Sem ressentimentos. Valeu? Sua vez, Michael. Para com isso. Para. O povo já votou. E o próximo eliminado da casa do Big Brother é... Michael. Michael Myers, eles te chutaram pra fora da casa. Como você se sente? Tô com tesão, gata. Falou. Quanto mais idiota, melhor. Quanto mais idiota, melhor. Excelente. Ai! Ai! Apa? Obrigada. Obrigado.